Grande vitória! Lula é derrotado e humilhado em 2023. A percepção que muitos de vocês têm de que Lula ganhou, que Lula é forte, que Lula fez tudo, Lula comprou o Congresso, e de eu falar para você que tudo isso é uma percepção mentirosa que colocaram na sua cabeça. Mas, na realidade, o Lula teve um ano de 2023, um ano de derrota. Não somente derrotas, mas derrotas históricas no nosso Brasil. Esse vai ser o ponto principal do nosso vídeo de hoje, mostrando para você que eles estão querendo que você veja algo que não existe. Um Lula grande, um Lula vitorioso, um Lula que comprou o Congresso, tudo isso é uma grande mentira e vou provar para você. E, antes disso, também vamos mostrar um vídeo para você da grande vergonha do nosso Brasil. Então, mais ou menos isso. Galera, meu nome é Fábio, do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal, dá uma força para a gente aí, compartilhe com seus amigos, joga no grupo do WhatsApp, no Telegram, aquele seu amigo que está triste, desesperado, dizendo que o mundo acabou, o Brasil acabou. Vamos alcançar essa pessoa e mostrar para ele a verdade que há vergonha e a humilhação do Lula esse ano? Vamos fazer isso? Então, vamos lá, galera. Sem muito lero-lero. Primeiramente, eu quero mostrar para você aqui a vergonha do povo brasileiro. Simplesmente, é muito triste quando o povo sofre tanto e a gente, cara, tem que mostrar isso aqui para você. Olha só isso aqui. Veja se ele não matou a pau aqui. Olha isso. O teto remuneratório no Brasil é de R$41.650,92 por mês. 41 mil é o teto, né? Teto. Então, é aquela coisa. Você tem o teto. O que é o teto? É o salário máximo. O máximo que eles podem ganhar é 41 mil e umas coisas aí. É o máximo. Então, é uma lei que você bota o máximo que eles podem ganhar. Bem simples assim. É o máximo. Vamos lá. Segundo o levantamento do Conselho Nacional de Justiça, 94,8% dos magistrados brasileiros recebem acima do teto. Hoje. Pessoal, 94% dos magistrados recebem acima do teto. E o meu problema aqui não é quem é que ganha mais. Outro dia, alguém me mandou um vídeo dizendo que alguém dizia que entre um professor e um magistrado, quem você acha que deva ganhar mais? Pessoal, pelo amor de Deus. Nós somos conservadores, somos capitalistas, acreditamos no livre mercado. E quem ganha mais entre um professor e um juiz, um exemplo, não é quem tem mais valor. É uma questão de mercado. Você tem muito mais professores do que juízes. É muito mais fácil ser um professor do que ser um juiz. Entendeu? Então, é óbvio que o juiz tem que ganhar mais. É óbvio. É óbvio. Imagina se um juiz ganhasse menos que um professor, ninguém seria juiz. Então, a gente tem que entender. Ah, Fábio, mas eu gostaria que o professor ganhasse mais. Eu também gostaria que o professor ganhasse mais. Mas é uma argumentação ridícula dizer que um professor tem que ganhar mais do que um juiz. Não faz sentido. É igual as pessoas falam assim. Ah, é mais fácil? Mas, Fábio, eu não gosto desse negócio de capitalismo, porque o Neymar ganha mais do que um professor. Ué, mas o professor não vai jogar igual o Neymar. Você consegue ter muitos professores e você consegue ter poucos Neymar. Então, o Neymar é valioso não é porque ele é uma pessoa melhor. Não, não. É porque o simples fato dele fazer algo que dificilmente a gente encontra no mundo alguém que faça. Entendeu? Então, ele é uma raridade. E um professor comum não é uma raridade. Então, é isso que a gente tem que entender nesses argumentos que não faz muito sentido, tá? Então, mas o problema é que como é que pode 94% ganhar mais do que um máximo? Pô, se é máximo, como é que você ganha mais do que um máximo? Não faz o menor sentido. Mas vamos continuar. Bom, aqui ele está argumentando. Outro assunto. Claro que o policial tem mais riscos do que um magistrado. Claro que uma enfermeira tem mais risco do que um magistrado. Tudo isso é válido. Então, quando eles ganham aquele dinheiro extra por causa de rico, não faz o melhor sentido. Nenhum magistrado deveria receber acima do teto máximo. Então, o teto máximo foi colocado por um motivo. Mas eles continuam recebendo acima. É um absurdo total, mas é Brasil. No Conselho Nacional de Justiça, um novo benefício. Que a cada três dias trabalhados tem direito a um dia de folga remunerado. E por último, senhor presidente... Isso aqui é um absurdo, né? A cada três dias trabalhado, um dia de folga. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Mas isso é o que destrói o nosso Brasil. Por isso que o Millet, a de parabéns, vai botar sete mil para a rua. Porque tem que ser assim. Tem que trabalhar no lado privado. Ficar botando cabide de emprego, todo mundo trabalhando para o emprego, só ferra com todo mundo. As pessoas têm que entender isso. As pessoas precisam entender isso. Isso é o menos importante. Toda essa conversa, no final, ao termo de todo esse esforço retórico, é mais um benefício, mais um privilégio para uma elite que não se envergonha de encostar a faca no pescoço do parlamento para exigir essas vantagens. O nosso poder judiciário, na sua mais alta cúpula, perdeu completamente a vergonha. Perdeu? Ele descolou completamente. Perdeu a vergonha. Eu concordo com exatamente tudo que ele falou. Perdeu a vergonha. Eles ganham acima do teto e ainda reclamam do que eles ganham. E ainda tem os benefícios como esse. Cada três dias, um dia de descanso. É um absurdo. Mas é um absurdo em cima dos absurdos que a gente vive no nosso Brasil. E temos que engolir isso. Agora, não são somente os juízes, tá? Os senadores, como ele, deputados. Os políticos também têm umas mordomias que eu vou dizer para você. É o sujo falando do mal lavado. Basicamente é isso, tá? Infelizmente, eu não vejo senadores, não vejo deputados lutando contra os benefícios que eles têm. E são muitos. Na realidade, eu estou falando de um poder importantíssimo, essencial para a democracia, que merece todas as homenagens. Mas que num país de miseráveis, acha pouco ter 95% dos seus integrantes recebendo acima do teto. Acima do teto. Mas peraí, Fábio, o teto é o máximo. Sim, como é que você recebe acima do que é o máximo? Brasil. Brasil. Entendeu? É Brasil. Não tem o que a gente fala. Então vamos lá. Então vamos agora ao assunto principal. A grande derrota e humilhação de Lula em 2023. Eu tenho falado bastante para vocês sobre a virada, sobre vitórias, sobre pontos positivos que nós vemos no Brasil. Mostrando que nós voltaremos ao jogo. Nós iremos dar essa virada. Nós iremos vencer. E nós precisamos acreditar. A nossa maior luta hoje não é nem contra a esquerda. A nossa maior luta hoje é fazer com que a direita acredite na virada do jogo. Essa é a nossa maior dificuldade nesse momento. Porque a esquerda está derretendo. O Lula passou um ano de vergonha e humilhação. A direita está ficando forte. Precisamos ficar cada vez mais forte para ganhar e dar a virada do jogo. Vamos lá direto ao assunto. Aqui, ó. Pacheco promunga leis que criam marco temporal e renovam desonerações. Medidas representam duas derrotas ao presidente Lula, que teve os seus vetos derrubados pelo Congresso. O que aconteceu no dia de hoje? O Pacheco promungou a lei do temporal do marco. Ou seja, o que aconteceu, Fábio? Explica para a gente aí. Vamos lá. Bom, você sabe que o Congresso, o Senado, junto com a nossa Câmara, eles passaram uma lei para não destruir o Brasil. Praticamente isso. O negócio do marco temporal. Ou seja, tinha uma data estabelecida e já era uma lei que os índios tinham todo o direito a essas terras até aquela data. Daquela data em diante, se eles não eram donos, não estavam nessa terra, não pertence a eles. Basicamente isso. Aí o que aconteceu? A Suprema Corte, por nove a dois, eles disseram que aquela lei estava errada e que eles deveriam, no caso os índios, conseguir demarcar as terras mesmo depois daquela data. Aí o Legislativo, em uma afronta ao STF, em uma revolta, se levantaram e foram contra o STF e criaram uma lei que passou muito rápido no Senado, passou muito rápido na Câmara dos Deputados e foram para o Cachaceiro. O Cachaceiro foi e vetou a lei. Ah, meu amigo, a lei voltou e o veto foi rasgado e jogado no lixo. Uma humilhação ao Lula, rasgar o veto e ele promunga a lei. Ou seja, quando a lei passa na Câmara, a lei passa no Senado, ela vai ao presidente e o presidente é aquele que promunga a lei. Ele assina, ele faz com que aquilo se torne uma lei. Quando ele veta a lei e a lei volta para o Congresso e eles quebram, derrubam o veto do presidente, quem promunga a lei é o próprio presidente do Senado. Então, por isso que ele promulgou essa lei. É tipo uma PEC, não precisa. Quando você tem vários diferentes tipos de lei, já uma PEC, ela não precisa, o presidente não promulga nada. Você viu que o presidente, lá na questão da reforma tributária, ele esteve presente, onde todo mundo chamou ele de ladrão, foi vaiado. Então, ele não precisava estar ali. Por quê? Porque ele não faz parte daquilo ali. Porque quem promunga aquilo ali são os legislativos que promungam aquilo ali. Então, mais ou menos isso. Então, o Pacheco promungou a lei. Então, agora é lei. A lei passou. Ela não passa pelo Lula, uma vez que o veto é derrubado. Então, passou a lei. É lógico que essa lei agora vai chegar no STF e vai dar problema. Por isso que... Aí nós vemos aqui a matéria que eu quero explicar para você. Que a gente vai tentar ler aqui o rapidinho, para você entender essa matéria aqui. Vamos lá. Então, você vai entender o que aconteceu aqui nessa situação. Vamos lá. Vou pegar aqui no... Partidos acionam o STF para validar a tese do marco temporal das terras indígenas. O interessante aqui, pessoal, que normalmente, quando uma lei passa ou a lei não passa, quem vai ao STF, normalmente, é a esquerda chorar. Dessa vez, não é a esquerda. Quem está indo para o STF é a oposição do Lula, que quebrou o veto, foram até o STF e falaram, olha, isso aí tem que passar. Uma vez que há uma contradição entre o STF, o judiciário e o legislativo, quem determina o que é certo é o legislativo. Faz a lei determinante. Então, eles estão conversando com o STF para que o STF não venha barrar o que eles passaram. Vamos lá. Olha, o Partido Liberal do PL e do Partido Progressista, PP e os Republicanos, ajuizaram uma ação no Supremo Tribunal Federal para assegurar a vigência da lei que impõe em tese o marco temporal na demarcação de terras indígenas. O movimento ocorreu nessa quinta-feira. Embora o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanha a principal força da oposição ao governo Lula, que tentou derrubar a tese por meio de vetos, o PP e Republicanos possuem ministro da Esplanado, como André Fufuca, o PT comanda o Ministério do Esporte. Sílvio Costa, filho do Republicanos, está à frente do Ministério dos Portos e Aeroportos. Com a ação, essas siglas desejam que a Suprema Corte declare constitucional a lei do marco temporal, que foi aprovada em setembro deste ano pelo Congresso. A aprovação no Poder Legislativo ocorreu o dia depois que o STF rejeitar a tese e que levantou questionamentos acerca da norma. De acordo com o texto da ação, quando há divergências entre poderes, a última palavra é um regimento democrático, sempre deve ser do Legislativo, verdadeira casa da democracia. Mesmo depois da promulgação, nesta quinta-feira, dia 28, pelo presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, as três siglas protocolaram ações para garantir integridade textual, tal como imaginada e aprovada pelo Poder Legislativo. No entendimento dos partidos, é comum que as forças políticas minoritárias e derrotados no processo político democrático realizados no Congresso Nacional busquem salvação judicial, instrumentizando as ações do controle concentrado, mesmo que sem uma clara, sustentável alegação de inconstitucionalidade. Então, eles foram lá para segurar o que aconteceu e vamos ver o que vai dar. Fábio, você está torcendo para quê? Eu torço para a briga. Estou sempre torcendo para a briga ali porque, cara, eles têm que botar. Então, você vê uma vergonha total do Lula, o Lula passa uma vergonha, humilhação, e aqui a gente vai ver mais humilhação ainda que o Lula passou. Olha só isso aqui. Vamos botar aqui, começar por aqui. Olha aqui. Lula tem menor número de medidas provisórias aprovadas em 23 anos. Pessoal, 23 anos de surra. Em 23 anos, nós nunca tivemos um presidente com tão poucas medidas aprovadas. Aqui você tem... Olha só isso aqui. Lula tem menor número de medidas aprovadas em 23 anos. A taxa sobre comissões mistas no Congresso faz medidas não serem analisadas. Ó, as medidas apresentadas estão em laranja, as medidas aprovadas estão em azul. Olha, Lula, em 2023, ele teve nove medidas aprovadas. Nove! Pessoal, nove. Em um ano, ele teve nove medidas. E lembrando a você que a maioria das medidas é feita no primeiro ano, onde ele tenta fazer um montão de cagada, botou dois juízes, cagou tudo. E aquele ano que o governo tem a maior força, eu falo pra você, no ano de Lula tem mais força, já perdeu 16% daqueles que votaram pra ele, o rejeitam, de acordo com pesquisas. E em tantas pedidos, porque aqui você vê, ó, aqui, ó, quase metade das MPs de Lula não foi votada. 23 das 48 medidas editadas pelo governo federal não tiveram apreciação do Congresso. Cara, e nove de 48 foram aceitas. Nove de 48. A maior vergonha da história do nosso querido Brasil está, mais uma vez, na mão do Lula. A vergonha total. A vergonha. Pensa você, cara. E as pessoas, ah, não, que o Fábio Lula comprou o Congresso. Fábio já era. O Brasil acabou. Ele comprou todo mundo. Tudo que Lula faz passa. Cara, uma percepção mentirosa que colocaram na sua cabeça. E você não quer ver. A pessoa não quer ver. Ah, Fábio, você é muito inocente. O Lula passou tudo. Não passou. De 48. Pessoal, vou tentar explicar pra você. Simples. De 48 leizinhas, leizinhas que o Lula fez, né, ele faz um pacotinho de lei provisória. Essa lei provisória, ela vai e se torna uma lei provisória. Se ninguém faz nada, ela vence. Se você vota, faz uma lei de verdade. De 48, só 9 passaram. 23, eles nem olharam. Ignoraram o Barba. Ignoraram o Bêbado. E aí, eles tentam pegar toda essa derrota e tentam dizer que foi uma vitória. É como a Globo falou ontem, mostrei pra você no vídeo de ontem. Que o Haddad foi muito bem. Sim, concordo. O Haddad foi muito bem mal. Ele foi muito bem mal, né? É muito bem mal demais. Nós temos o rombo, temos uma economia frustrada, povo sofrendo, mas de acordo com a emissora especial do Lula, o foi bem. O Haddad foi bem. Não foi. Então, vocês estão caindo nas mentiras. Que Lula tá comprando geral, que Lula tá indo bem, Lula teve sucesso. Não teve. Lula foi um tremendo fracasso em 2023. Mostra que ele não tem apoio. Mostra que ele não conseguiu comprar ninguém, na verdade. E dessas nove que passaram, nenhuma delas eram comunistas. Das nove que passaram, eram nove que concordavam com o centrão. O centrão concordava. A direita não concorda com nada com o Lula. Nós não concordamos com nada. Mas o centrão se beneficia de algumas coisas. Então, por isso que algumas coisas passam. Então, já mostrei pra você o fracasso do Lula na questão da popularidade, ele perdendo popularidade. Já mostrei pra você que o Lula não conseguiu passar as leis. Já mostrei pra você que o Lula não conseguiu passar leis provisórias. Já mostrei pra você que a economia do Lula tá deixando rombos e mais rombos. E você continua acreditando que Lula é o todo poderoso. É demais. O que botaram nessa água que você tá tomando? Que você não quer ver. Que não adianta o que a gente mostra, a pessoa não quer ver. Ele acredita que Lula vai ficar no poder pra sempre, Lula nunca mais vai cair. Digo pra você, nós iremos virar esse jogo. Deus abençoe todos vocês. No próximo vídeo vamos falar sobre essa situação da Venezuela. A Venezuela agora coloca 5 mil soldados ali perto da praia. Pra intimidar, ou sei lá que desgraça que o traficante de droga tá fazendo. Mas o navio de guerra inglês tá chegando. E aí você bota os soldados. A gente vai falar isso agora, daqui a pouquinho, vamos botar aqui, daqui a 4 horinhas, pessoal. Agora são 6 da manhã, às 10 da manhã nós entramos com isso aí, tá bom? Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Um abraço pra vocês.